Fala aí, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé. E dá no ar mais um Ralé News, o seu folhetinho diário de notícias sobre Xbox aqui no YouTube. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E pra quem ainda não me segue lá no canal do Mixer, é mixer.com.br blogralé. Tô esperando todo mundo lá, tá? Galera, é o seguinte, muita gente espera que eu traga resumo de atualizações que estão pra chegar no Xbox. É meu dever, mais que dever aqui no canal, manter vocês informados sobre isso e eu tenho prazer em fazer, tá? A notícia que eu tenho pra trazer pra vocês, muita gente tá me perguntando qual vai ser a próxima atualização. A gente já falou um pouco, mas me parece que foram esclarecidas algumas expectativas pras novidades esperadas pra maio de 2018 chegando aí na Dash do Xbox One. A Microsoft tá preparando pra outra grande atualização pro console, né? Oferecendo vários novos recursos pro Xbox. Dando continuidade ao lançamento repleto de recursos no mês passado, a atualização de maio expande os recursos de vídeo, social e de compartilhamento de conteúdo da família Xbox. Entre seus destaques tá o suporte nativo pras telas de 120Hz, integração com o Discord, que muita gente já tá comentando aí nos bastidores, novas opções de classificação de jogos e muito mais. A Xbox One Maio 2018 Update, mais uma vez, se enquadra no ciclo de desenvolvimento do Headstone 4 sobre a versão 1805 do sistema operacional, com testes em andamento no Xbox Insider e poderá ser liberada pra todos até o final desse mês de maio, galera. Mas vamos saber o que vai chegar de atualização, né? Grupos para meus jogos e aplicativos. Novas opções de classificação estão chegando aos meus jogos e aplicativos, com base no sistema de pins existentes pra marcar o conteúdo instalado como favorito, viu galera? Sobre uma nova guia grupos, os jogos e aplicativos podem ser classificados em pastas personalizadas pra melhorar a organização. Vamos falar um pouquinho do Discord. Pra quem não sabe, é um aplicativo pra você comunicar via voz aí, é muito útil, principalmente quando o grupo do Xbox tá bugado, fica dobrando. Às vezes eu utilizo lá. Na verdade, até tô querendo criar um grupo da galera que patrocina o canal, né? Da galera que doa no Patreon, já tinha criado, mas não ficou nada muito oficial. A atualização do Xbox no ano de maio também tá configurada pra permitir a vinculação de perfis Discord e Xbox Live, após uma parceria anunciada anteriormente. Depois de vincular as contas, a atividade da Xbox Live será refletida em seu status no Discord. Isso permite que os amigos do Discord acompanhem rapidamente a sua jogatina atual e entrem no console deles pra participarem também, ou seja, tudo que você estiver jogando vai aparecer lá no Discord. A edição de clipes na guia, após a atualização de maio, as capturas de jogos gravadas podem ser rapidamente cortadas sem sair do menu guia, galera. Ou seja, vocês já conseguem editar rapidamente. Mais recursos. Fora das maiores novidades com essa atualização, melhorias menores foram implementadas em todo o sistema operacional, incluindo. Enquanto o Xbox One é um ótimo sistema de jogo pra crianças, mantê-las seguras é igualmente importante. Um hub de configurações, tá? Familiares retrabalhado vai chegar ao console esse mês, com informações mais claras de restrições e áreas que exigem maior atenção. Ou seja, pra quem é pai, vai ser pai no meu caso. Daqui a pouco minha filha tá jogando Xbox, eu tenho que vigiar o que ela tá jogando e com quem tá jogando também. E isso, as configurações de família ajudam bastante, tá? Qualquer dia eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando como funciona. As alterações no novo aplicativo Xbox Acessórios também aprimoraram a experiência de gerenciar controles e outros acessórios do console. Com a nova interface, com abas e um estilo mais limpo. O aplicativo se assemelha ao resto do sistema operacional. Mais atalhos estão sendo ativados pra dashboard do Xbox. E após a atualização, pressionar o botão Exibir Início, ativa a edição do bloco de conteúdo. Então, galera, atualização de maio, pra mim, o que mais tá importando é a função de 120 Hz. Que, principalmente pra galera que tem a TV ou monitor que fornece essa funcionalidade. Vocês vão ver a diferença que dá, cara. Fica muito, muito bom mesmo. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse Halé News de hoje. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like. Me siga na live, que é o Blog Halé. Twitter, Facebook e Instagram também. O Blog Halé me segue pra você não perder nada, tá? Continue divulgando o canal do Blog Halé pros seus amigos. E já já a gente tá batendo a marca de 70 mil ralezeiros. Muita gente, né? Então, hoje eu tenho misturado. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, turma. Tchau. Tchau.